Fala comigo, colossais e colossitas, como é que estão vocês, hein? Espero que estejam todos muito bem, que Deus abençoe você e sua família poderosamente. Gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Um vídeo que é mais um desabafo, tá? Uma indignação de um torcedor. Eu digo isso porque há um tempo atrás, o Vitória, há um tempo não tão distante atrás, o Vitória sofreu muito na justiça, processos que até o impediram de fazer contratações. E aí eu vejo outros clubes que são considerados maiores serem beneficiados, mesmo devendo rios de dinheiro a outros clubes. Posso até usar um exemplo de um clube grande aí que deve o Vitória, que é o próprio Cruzeiro, que deve ainda uma dívida bem antiga e que inventam milhares e milhares de desculpas para não pagar essa dívida. E agora querem o nosso melhor jogador, que é o Mateuzinho. Vê se isso tem cabimento, né? Mas não é do Cruzeiro que eu vim falar, não, gente. É de um time que é concorrente da gente nessa zona de maldita de rebaixamento. Eu espero que o meu time não caia. Mas eu vou falar do Corinthians. E já já você vai entender por que essa associação entre Corinthians e Vitória. Tudo isso porque o presidente do Cuiabá tem uma declaração muito polêmica falando que o Corinthians é um time golpista. Estou falando isso porque o Corinthians deve ao Cuiabá, assim como o Cruzeiro e outros clubes também devem ao Vitória, e está contratando. E não está impedido de contratar e tal. Você vai ver, eu vou trazer para você aqui a declaração do presidente do Cuiabá, que é um cara que não tem papas na língua. É um cara que já entrou, se envolvendo em outras polêmicas também. E ele, indignado, botou a boca no trombone e falou do todo poderoso Corinthians. É um time que é apadrinhado por muita gente. Já já você vai entender. Eu vou mostrar para vocês também um vídeo onde um jornalista do UOL pergunta a um dos dirigentes do Corinthians, não sei bem dizer qual a função dele. Ele tenta desvirtuar o assunto, tenta usar várias desculpas argumentativas para querer justificar o injustificável, que é essa dívida que o Corinthians tem contra o Cuiabá. Vou fazer um react desse vídeo e trazer para vocês. E vou mostrar também, por muito menos do que o Corinthians está fazendo com o Cuiabá, o Vitória foi punido. E com o Corinthians, nada acontece. Mas antes, eu preciso te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like. Faça parte da nossa família se inscrevendo no canal, se não for inscrito. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcius. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da infra, é claro, vamos para o vídeo. Bom, Colossais, primeiramente para vocês entenderem o assunto, todo o contexto do assunto, eu vou mostrar aqui a declaração do presidente do Cuiabá. Se vocês não entenderem depois da declaração dele, eu faço um resumo, tá? Para vocês entenderem e não ficarem sem interação, sem contexto no vídeo. Vamos lá ver o que é que o presidente do Cuiabá falou a respeito dessa polêmica aí com o Corinthians. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, que o Corinthians está aí feito. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores pagando aí 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar para o MFDP. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se... Tá aí, Colossais. Essa foi a declaração do presidente do Cuiabá. E para você que não entendeu, eu vou explicar. O seguinte é esse. Existe um jogador chamado Ranieri, que era do Cuiabá, que o Corinthians comprou o jogador. E eu acho que o Corinthians pagou um percentual e está devendo outro percentual, que está a cerca de 2 milhões de reais, pelo que eu fiquei sabendo. E o Corinthians contratou um jogador que paga, basicamente, não arredondando aí, mais ou menos, 4 milhões por mês por mês por esse jogador. E a indignação do presidente do Cuiabá é que o Corinthians tem dinheiro para pagar 4 milhões por mês por um jogador e não tem dinheiro para pagar 12 milhões ao jogador essa dívida, referente a essa dívida que o Corinthians deve ao Cuiabá. E aí, o presidente falou que o time do Corinthians é um time que dá golpe, gosta de dar golpe em outros clubes. É um time golpista, em outras palavras. Ele ficou indignado. Isso aí repercutiu muito nacionalmente. E eu trago esse assunto a fundo aqui, Colossais, porque eu fico indignado. Sabe por quê? Daqui a pouco, ainda neste vídeo, eu vou mostrar os motivos do porquê o Vitória foi punido e impedido de fazer contratações, sofrendo o famoso transfer ban. E por que não acontece isso com o Corinthians, que deve ao Vitória? Perdão. E por que não acontece isso com o Cruzeiro, que deve ao Vitória? E por que não acontece isso com o Corinthians, que está devendo ao Cuiabá? Existe algo aí que, como diz o ditado, né? Algo de errado não está certo. Vou mostrar para vocês agora a entrevista do jornalista do UOL, onde ele questionou a um dirigente do Corinthians, que tentou justificar essa situação toda. Você vai ver o que ele falou. Cara, você não precisa ser um intelectual para entender que esse cara queria justificar o injustificável. Vou mostrar para vocês agora e a gente vai reagir junto com este vídeo. Vamos lá ver. Me chamou a atenção, você disse assim, a dívida do Corinthians é uma dívida pagável. Sem sobra de dúvida. Que é algo que, assim, para o torcedor eu imagino que seja um alívio. É uma dívida que está ultrapassando 2 bilhões e tal, mas é uma dívida, como você diz, e você está aqui no dia a dia, sabe, que é uma dívida pagável. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor do Corinthians que ouve declarações, está lá nas redes sociais, o Corinthians está com uma fama de caloteiro. O Corinthians, e não sou eu, André Hernando, que estou aqui falando isso. Tem a entrevista do presidente Cristiano, não sei se você viu a entrevista do presidente Cristiano do Cuiabá, dizendo que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Como explicar isso para o torcedor que vê essa entrevista, que vê isso nas redes sociais, e agora você trazendo isso? Como equilibrar esses dois mundos? Rapaz, eu gosto desse tipo de jornalismo. Os caras que deixam o entrevistado encurralado. Eu digo isso quando o entrevistado é algo, é uma pessoa que realmente não está andando pelo certo. E quando eu digo que ele não está andando pelo certo, é porque ele vai tentar dar uma justificativa que não tem cabimento, cara. Entendeu? E o repórter foi muito bem. Esse sim é o jornalista de verdade, Raiz. Aquele que faz uma pergunta para realmente extrair o máximo do entrevistado. Vamos lá, vamos ver o que esse cara falou. É assim, eu já vivi isso em outros clubes também, né? Eu vivi isso no Flamengo. Você lembra a frase do Vampeta em relação lá ao Flamengo? Você finge que paga, finge que joga. Já está acostumado a enrolar os outros então, né? Eu, no caso do Coritiba, a gente viveu bastante isso. No caso do Cruzeiro, então, nem se fala, né? Assim, a situação... Vixe, trabalhou no Cruzeiro? Aí tem. Sim. Era caótica. Em 2021, tem três anos atrás, né? O que acontece não é que o clube seja caloteiro. E aí eu vou pedir licença aí ao Cristiano. Veja só a justificativa dele, Colossais. Acho que ele exagerou, exagerou muito, né? E no momento adequado, essas respostas vão ser dadas. Porque o que tem é um descasamento, como eu já falei aqui, entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas no Corinthians no curto prazo. Então, nós vamos precisar, sim, da compreensão, inclusive do Cristiano lá do Cuiabá. Eu sei que foi tentado isso, mas não se chegou a bom termo. Eu acredito que se chegará. Porque é inviável, isso sim, é inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Então, o Corinthians precisa, sim, da boa vontade dos credores, mas está muito longe de ser golpe, viu, Cristiano? Não tem nada a ver com golpe, coisa nenhuma. É uma renegociação organizada em que... Ou seja, no bom tom, no popular, ele quer parcelar uma dívida de aproximadamente 12 milhões de reais. Quer dizer, o Corinthians tem dinheiro pra pagar 4 milhões por mês a um jogador e não tem 2 milhões pra pagar o clube que está devendo, velho? É isso mesmo? Ah, me deixem, vou, velho. Os credores compreendam que pagar na forma que está estruturada, isso não vai acontecer. De uma forma ou de outra, não vai acontecer. Mas é possível, sim, pagar, manter a relação e garantir o direito do credor. Então, paga logo, para de falar. No médio e no longo prazo. O problema da dívida do Corinthians é o problema de reescalonamento. E a diretoria do Corinthians está num processo de conversas e de renegociação. Nós tentamos de uma forma com o Cristiano que não foi levada a bom termo, eu diria, ainda. Mas que será levada a bom termo, com certeza, não tem golpe nenhum. Mas tem, sim, uma dificuldade de honrar, até mesmo com esses tumultos que, eventualmente, os credores trazem para o Corinthians, achando que estão defendendo o interesse particular deles, com penhoras, com bloqueios de contas, que fazem com que o Corinthians não consiga ser inadimplente com os demais. Quer dizer que a culpa são dos credores, são das pessoas que estão cobrando os seus direitos. Quer dizer que se o Fábio Mota entrar com representação contra o Cruzeiro, que está devendo ao Vitória há anos e anos, errado é o Fábio Mota, porque não esperou a boa vontade do Cruzeiro pagar o que ele deve ao Vitória. A me poupe, me poupe. A culpa é de vocês, que fizeram várias dívidas, que eu sei que o Corinthians não deve só ao Cuiabá, deve várias dívidas. E olha, colossais, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, eu não tenho nada a ver com o Corinthians, não. Me preocupa com o Vitória. Mas sabe por que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês? Para vocês entenderem o quanto é, o quanto o Vitória é prejudicado. O quanto o Vitória foi prejudicado. E por muito menos, eu vou mostrar aqui para vocês, ainda neste vídeo, por muito menos o Vitória foi prejudicado e o Corinthians, que deve a duas pessoas só, a Deus e o mundo, como diz o ditado, não paga e não acontece nada com o Corinthians. Não acontece nada. Por quê? Porque é o Corinthians? É isso que eu quero entender. Vamos finalizar aqui. Então é preciso agora uma freada de arrumação, uma repactuação da forma de pagar, porque é perfeitamente possível pagar, mas não é possível pagar da forma como essa dívida está estruturada. Deixa eu voltar aqui para mim, porque agora vou mostrar para vocês o porquê o Vitória foi acionado na justiça e teve que sofrer o transfer ban. Ficou impedido de fazer contratações. E o Corinthians, muito pelo contrário, faz o que faz, deve ao que deve, aos times que deve, aos jogadores, é um dos times mais endividados do país e ainda contrata um cara como o Memphis Depay. Aí vai ter gente que vai dizer, ah, mas quem paga o salário de Memphis Depay é o patrocinador do Corinthians. E por que não pede ajuda ao patrocinador para pagar as dívidas também? Ah, me pope, quantas vezes a BetSat ajudou o Vitória a pagar dívidas também? Se está patrocinando o clube, tem que ajudar também, cara. É uma parceria. Ou eu estou falando bobagem aqui? Ah, me deixe. Vamos aqui dar uma olhada aqui agora, gente. Olha só. A lista do porquê o Vitória foi, sofreu o transfer ban nesses últimos anos aí, ó. 300 mil pela contratação de Fabiano com o Bragantino em 2018. Vitória sofreu o transfer ban e foi impedido de fazer contratações por conta dessa dívida aí que foi de 2018. 300 mil reais. O Corinthians deve ir muito mais do que isso. Veja só. 2,1 milhão pela contratação de Walter Bowe com o Boca Juniors, também em 2018. Vitória acho que ficou impedido de fazer contratações em 2021, salvo engano. Quem lembrar aí, deixa aí nos comentários. 3 milhões pela contratação de Jordi Caicedo com a Universidade Católica do Equador em 2019. Esse aí foi o pior que me deixou... Porque esse cara veio para cá, não julgou porcaria nenhuma e ainda deu esse prejuízo grandioso ao Vitória. E 100 mil pela contratação de Giovanni Mário em 2020. Eu nem sei quem é esse Giovanni, para dizer a verdade. Isso sem contar com os outros. Estou trazendo alguns transfer bães aqui que o Vitória sofreu. E para quem não sabe o que é transfer ban, é uma punição na justiça para os clubes ficarem impedidos de fazer contratação. Gente, eu não estou aqui dizendo, querendo isentar o Vitória, não. Dizer que o Vitória é certo na história, não. Se foi acionado na justiça, tem que pagar o que deve. Mas eu estou dizendo aqui porque existe uma injustiça dentro da justiça. Porque o Corinthians deve o que deve. Às vezes é beneficiado até pela arbitragem. Tem gente que não vai gostar de eu falar isso, mas é o que eu penso, é o que eu acho. Porque esses clubes aí do Eixo Sul, todos são beneficiados por conta de arbitragem. E nada acontece com esses clubes, cara. Veja o Cruzeiro aí, há quanto tempo deve ao Vitória, nada acontece com o Cruzeiro. Aí se é o Vitória, qualquer coisinha, dívida de 10 reais, o Vitória é punido. Ah, me poupe aí. Aí é de eu ficar indignado mesmo. Porque eu sou torcedor e esses últimos anos a gente sofreu por conta disso. Olha, o Vitória hoje está na Série A, é por conta, primeiramente, de Deus. Depois da torcida também, e a diretoria que colou junto com a torcida. A verdade é essa. Porque se fosse por conta de questões financeiras, irmão, que poder financeiro o Vitória tem hoje, comparando a esses clubes? O Corinthians tem sim dinheiro para pagar, mas quer fazer o quê? Quer barganhar? Ah, me deixe. Olha, gente, o vídeo ficou longo, vai desculpando aí, mas foi só um desabafo. Também de um torcedor. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que você viu e ouviu neste vídeo. O que é que você acha a respeito dessa dívida do Corinthians com o Cuiabá? O presidente do Cuiabá botou a boca no trombone, teve coragem de bater de frente com o gigante do futebol brasileiro, que é o Corinthians, apadrinhado por muita gente. E acontece coisas com Vitória, que é preciso também que o presidente Fábio Mota seja mais enérgico. Mas essa é, claro, apenas a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião, esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo. Porque este vídeo está acabando em imagens, mas vai continuar o Debate Sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais! O inglês o primeiro o fiquem todos com o o Obrigado.